Disney Junior apresenta o momento mágico de Mickey e os super pilotos Hoje as ajudantes felizes vão cuidar dos mais pequenos Para que tudo corra bem, têm de se assegurar que o recém-chegado se sinta como se estivesse em casa Este é o Bento, ele é novo na cidade Olá Bento! Bento, apresenta o Hélio, o Barnabé, a Pérola, o Cláudio e a Cleo E estas são a Margarida e a Cucu Louca Porquê que não vais experimentar o Mudo Estilos, Bento? É que é muito divertido! Grosnos, então é aí que está o meu fato de galinha Olá, venho buscar uma encomenda Oh, sim, os artigos para doar Isto é tudo para doar O Bobo! Não, não, o Bobo não, nem pense Bento? Bento! Aba cá! O Bento fugiu e agora está escondido Não pode ser! Deixe-te trazê-lo de volta imediatamente Não te preocupes, eu não vou deixar-o fugir Até já! Enquanto esperamos que a Margarida e o Bento regressam Ah, olha que o Bento está aqui Bento! Não te mexas, Bento! Bento! Grasnos! Não, como é que eu vou conseguir tirá-lo dali? Ah, balas! Aguenta! Isto não é? Nada bom! Grasnos! Bento, espera aí! Ok! Ai, não foi fácil! Mas já apanhei o Bento! Apanhaste! Mas ele esteve o tempo todo aqui! O tempo todo? Então, quem é que está dentro do fato? Bom trabalho! Apanhaste um esquilo vestido de galinha! As ajudantes felizes conseguiram que o recém-chegado fizesse novos amigos e que tivesse um dia divertido! Só não digas nada à mãe em relação ao esquilo! Continua atento para outro momento mágico e lembra-te que podes desfrutar de Mickey e os superpilotos no Disney Junior! E quem é os superpilotos no Disney Junior? Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior!